Olá galera, tudo certo? Chegamos a mais uma aula e o nosso assunto de hoje será Power Query. Power Query é um suplemento que foi criado no Excel que serve para nós extrairmos dados de um banco de dados, de uma planilha, de um grupo de planilha, de informações da web, enfim, de N lugares. Então é uma ferramenta muito interessante, muito mesmo. Para vocês entenderem o quanto essa ferramenta é poderosa, ela faz parte do grupo de ferramentas do Power BI. Ou seja, dentro do Power BI, a ferramenta utilizada para buscar informações nas bases é o Power Query. Então, inclusive, tudo que nós vamos aprender aqui, você consegue aplicar no Power BI, no uso de extração de informações. Ok? Muito bem, alguns avisos importantes. Power Query é um suplemento que já vem instalado, digamos assim, ele já faz parte do pacote Office 2016. Mas se você está trabalhando com o pacote Office 2010 ou o 2013, você consegue trabalhar com o Power Query. Você precisa apenas baixar o suplemento que eu vou deixar o link na descrição do nosso vídeo. Ok? Muito bem. Vamos então aos trabalhos e vamos começar extraindo informação de um arquivo. Eu separei um arquivo aqui, que eu acho que vai mostrar para vocês um pouco da complexidade que o Power Query consegue traduzir a informação. Eu vou abrir esse arquivo. Muito bem. Esse arquivo aqui, ele é um arquivo que segue os moldes de muitos arquivos que nós costumamos trabalhar em sistema. Certo? Normalmente, os nossos sistemas, quando eles extraem a informação, esses relatórios, eles vêm muito nesse formato, né? Que é o formato, na verdade, da impressão mesmo. Só que nós não queremos usar esse arquivo para impressão. Nós queremos usar esse arquivo para trabalhar com ele. Nós queremos usar e transformar esse arquivo em uma base de informação para poder traduzir da melhor forma, lá, por exemplo, no uso de uma tabela dinâmica, de um soma 6, conto 6, enfim. Na hora de nós usarmos essa informação. Da forma como esse arquivo vem, é impossível de fazer isso. Certo? O Power Query vai fazer essa tradução e vai transformar isso aqui em um lindo relatório para nós podermos trabalhar e usar em BIs e tabelas dinâmicas. Feito? Muito bem. Eu vou agora fechar esse arquivo, porque eu vou agora, do meu arquivo, chamar o Power Query. Na versão 2016, o Power Query vai ser encontrado na guia dados. Lá no canto esquerdo, em obter dados, você vai encontrar a opção iniciar editor Power Query. Certo? Essas opções que você encontra aqui em cima, já são atalhos de como você pode usar o Power Query para poder extrair as informações. Mas aqui você vai entrar direto no editor com todas as possibilidades. Se você está trabalhando com a versão 2010 e 2013 e instalou o suplemento do Power Query, você vai perceber que o Power Query vai se tornar mais uma guia lá em cima. Então, assim como você encontra a guia fórmula, dados, revisão, exibir, o Power Query será mais uma guia lá em cima. Certo? Muito bem. Vamos agora buscar o arquivo. Como é que a gente faz aqui? Perceba que no Power Query nós temos aqui quatro guias. A guia página inicial, que é uma guia onde tem as configurações gerais. E é aqui que nós vamos encontrar um botão chamado nova fonte. Certo? Se por um acaso você já usar fontes e quiser aproveitar essa fonte, com certeza ela estará aqui em fonte recente. O que não é o nosso caso. No nosso caso, nós vamos clicar em nova fonte. Quando eu clico em nova fonte, eu tenho aqui a opção arquivo. E aí eu posso usar um Excel, um TST, um CSV, um XML e até mesmo eu vejo aqui embaixo a opção de buscar uma pasta do Windows. Isso aqui é muito legal. Futuramente eu vou gravar uma aula explicando sobre isso aqui e vocês vão adorar. Porque ele consegue juntar vários arquivos em uma única busca e tornando isso um único relatório. Bom, isso um pouco mais à frente. Vamos hoje falar sobre o Excel. Mas já que estamos aqui, veja, bancos de dados, veja também outras fontes. Então, quem quer buscar, por exemplo, informação da web, ou mesmo usar o ADBC para fazer uma conexão com outros bancos, você consegue por aqui. Bom, vamos lá em arquivo e vamos clicar em Excel. Bom, ele abriu a telinha para nós localizarmos o arquivo. O meu arquivo está na área de trabalho e tem um arquivo chamado Aula Power Query. Aqui eu tenho um arquivo chamado Gerencial 2, ok? Cliquei nele e Importar. Pronto. Ele já se conectou ao meu arquivo e nessa conexão ele já identificou que eu tenho uma guia nessa planilha, nesse arquivo, chamada Report. Quando nós clicamos na guia, veja que ele nos mostra do lado direito como é que está o meu arquivo, né? Ó, tudo aquilo que eu tenho lá aparece aqui. Bom, eu vou clicar em OK e ele vai carregar o meu arquivo. Pronto. Está aqui o meu arquivo carregado. Para você que está vendo a aula até agora, não conseguiu ver vantagem nenhuma em usar o Power Query, né? Bom, a grande vantagem do Power Query vem agora. São as ferramentas que ele nos disponibiliza para organizar essas informações. E são ferramentas muito interessantes, muito legais, né? Vamos então começar o nosso trabalho? Bom, então o nosso primeiro passo aqui vai ser organizar melhor as nossas colunas. O que eu tenho aqui e que eu vou usar e o que eu tenho que eu não vou usar. Beleza? Vamos começar o trabalho dessa forma. A primeira coluna eu vou usar? Sim, porque essa coluna aqui é a coluna da data que foi realizado o meu atendimento. Então, eu vou usar essa coluna. Eu, inclusive, vou nomear essa coluna como data. Lá em cima. Veja. Data atendimento. Pronto. Próxima coluna. A próxima coluna diz respeito ao nome do paciente. Ok? Então, eu vou colocar aqui paciente. Muito bem. A nossa terceira coluna, ela diz respeito ao tipo de convênio que foi atendido aqui, né? E esse tipo de convênio, esse aqui, por exemplo, foi particular, mas um pouco mais abaixo, eu encontro outros, né? Como outros planos de saúde. Outro tipo de particular e mais abaixo, por exemplo, a gemédia e assim por diante. Bom, eu quero aproveitar essa informação, mas eu preciso ter um vínculo entre o nome e a data do atendimento e também o convênio. Senão, isso aqui não vai ser um relatório. E é aí que entra uma ferramenta interessante aqui. Bom, nós vamos conhecer agora um pouco mais sobre essas duas guias. Transformar e Adicionar Coluna. A guia Transformar, o que ela faz? Ela vai nos permitir editar essa própria coluna. Certo? Então, qualquer alteração que eu escolha na guia Transformar, essa alteração será aplicada nessa própria coluna. Eu tenho uma outra guia chamada Adicionar Coluna. A guia Adicionar Coluna, ela tem ferramentas semelhantes a que nós temos no Transformar. Não são todas iguais, lógico. Mas o que essa coluna tem de diferente é que ela vai aproveitar a informação daquela coluna e vai criar uma nova coluna. Certo? Como o próprio nome já diz, Adicionar Coluna. Nós vamos agora fazer uma edição nessa própria coluna. Eu quero aproveitar essa informação, eu quero melhorar essa informação. Então, eu vou Transformar. O que eu quero fazer? Nós temos aqui na guia Transformar um botão chamado Preenchimento. Então, eu preciso selecionar uma célula dessa coluna e clicar em Preenchimento, que é esse botão que eu estou destacando a você agora. Quando eu clico nele, eu posso escolher o tipo de preenchimento, se eu quero para baixo ou para cima. Eu vou escolher o preenchimento para baixo. E assim ele vai levar a informação até a próxima célula. Você terá uma boa ideia do que ele vai fazer por essa palavra cortesia e a palavra embaixo, particular. Veja, para baixo. Ele levou a palavra cortesia até a particular. E ele levou a particular até a próxima. E a próxima até a próxima, e assim por diante. E assim ele fez com que cada nome tivesse agora uma relação com o seu convênio. Certo? Bom, e assim nós conseguimos criar a coluna convênio. Vamos chamar aqui. Bom, a próxima coluna diz respeito ao médico que atendeu essa pessoa. Então, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Porque eu tenho no cabeçalho aqui o nome da clínica e um pouco mais abaixo o nome de cada um dos médicos. Então, eu vou seguir a mesma lógica. Seleciono uma célula, e pode ser qualquer uma, tá? E vou mandar fazer um preenchimento para baixo. Pronto. A minha segunda coluna também está pronta. Eu vou agora colocar aqui o nome de médico. A nossa próxima coluna, deixa eu ver. Eu acho que é uma coluna que não tem informação. É uma coluna em branco. Mas para você ter certeza, opa, não é em branco. Tem valor. Só que esse valor aqui, ele é o valor total do grupo. E essa informação eu não vou usar. Certo? Porque o total do grupo eu vou conseguir fazer somando a coluna do valor individual. E assim vou chegar ao valor de cada um dos meus médicos, convênios e assim por diante. A coluna 5, então, eu vou excluir. Para excluir a coluna, eu clico com o botão direito sobre ela e clico em remover. A minha próxima coluna se chama guia. Eu vou colocar aqui o nome dela de guia. A próxima coluna, a sétima, diz respeito ao tipo de serviço que foi realizado. E eu vou chamar ela de serviço. Essa coluna precisa fazer alguma coisa? Não. Assim como a guia, são colunas prontas, né? Ela já tem a informação para cada uma das linhas. Agora eu tenho aqui a coluna 8, a coluna 9, 10 e 11. Essas colunas, elas não têm informação útil, tá? Veja que elas estão nulas. E elas só terão informação lá embaixo, no total do meu relatório. Eu não vou usar nada disso. Eu, então, vou remover essas colunas. Eu faço isso selecionando todas elas. Colunas, clicando com o botão direito e remover colunas. Pronto. Resolvido essa situação. A partir da coluna 3, nós vamos passar por um problema. Que nós vamos ter que avaliar aqui o que fazer, né? Então, vai funcionar da seguinte forma. Veja. O cabeçalho, ele se descasou da coluna. Então, a coluna de valor é a 13. E o cabeçalho dela, que deveria estar na 13, ele apareceu na 14. Isso, lógico, por uma questão do próprio relatório, né? Ele sai um pouco desconfigurado. E é aí que entra o Power Query mesmo. Mas nós vamos arrumar isso de uma forma bem simples. Como? Eu vou mudar o nome do meu cabeçalho. Então, eu já sei que esse cabeçalho se chama honorário. Ok? E essa coluna 14, eu não vou usar. E vou remover. O mesmo acontece com a coluna do gasto extra, né? Então, eu vou chamar a coluna 15, que é a coluna que tem, de fato, o valor. Eu vou chamar de gasto extra. E a coluna 16 passa a não ser utilizada. A mesma coisa acontece na 17. Excluímos a 18. A coluna filme e a coluna operacional, elas aparecem exatamente onde estão os valores. Então, essas eu não altero. Eu chamo a 19 de filmes e a 20 de operacional. Muito bem. Continuando. A coluna 21 não tem informação alguma. Ou melhor, a informação... Não. Não tem mesmo. Então, eu venho aqui e excluo. Você percebeu que para entender melhor aquela coluna, eu clico no filtro dela? Essa ferramenta filtro nós vamos usar daqui a pouco. Mas ela também serve para nos orientar nesse sentido de saber o que tem naquela coluna. Você também vai perceber que quando o relatório é muito grande, ele não abre todo aqui. A não ser que eu mande carregar mais. Então, quando eu clico aqui em carregar mais, ele carrega todo o relatório. Então, pode ser que em algum momento ele não encontre a informação, mas quando eu mando ele carregar o relatório inteiro, lá no final ele acaba encontrando. O que não foi o caso nessa coluna. Eu vou removê-la. A coluna 22 aconteceu aquele mesmo descasamento. Então, vou chamar ela de total e excluir a 23. A coluna 24 não vai nos servir para nada, porque a única informação que ela traz aqui é a data que o relatório foi retirado e eu não quero essa data. O valor calculado também é uma coluna que não está descasada. Eu vou mantê-la do jeito que está, né? Só alterando o cabeçalho. E a coluna 26 não será utilizada. Certo? Pronto. No que diz respeito às colunas do meu relatório, eu já tenho tudo isso pronto. Só que agora eu vou ter o problema do quê? Quando um determinado médico acaba e começa um novo, ele faz uma quebra. Além disso, para cada página ele tem um cabeçalho. Então, a gente vai precisar tirar tudo isso. Ok? Como fazer isso? Uma ferramenta que resolve isso muito bem é o filtro. Certo? No nosso caso, eu já tenho aqui informações iniciais que eu não vou usar. Por exemplo, eu só passo a ter paciente a partir da linha 11. Certo? Até a linha 10, tudo isso aqui é cabeçalho. E isso vai se replicar em todos os relatórios que eu tiro desse sistema. Então, o que eu faço? Eu vou agora mandar ele remover as 10 primeiras linhas do relatório. Ok? Para fazer essa remoção, eu venho lá em página inicial e lá eu tenho remover linhas. Está vendo? Então, quando eu clico aqui em remover linhas, ele me pergunta o que eu quero fazer com essa remoção. Quero remover as linhas principais, ou seja, as primeiras linhas. As linhas inferiores, ou seja, as linhas lá de baixo do final do relatório. Ou eu quero remover linhas alternadas, duplicadas, enfim. O que nós queremos agora é remover as primeiras linhas. Eu quero remover as 10 primeiras linhas. Certo? Cliquei. Muito bem. Eu, então, vou informar que eu quero as 10 primeiras. Coloquei o número 10 e vou clicar em OK. Tem uma coisa que eu não comentei ainda, mas acho muito importante que você perceba isso. Se você já grava macro, já gravou macro e conhece como funciona o processo de gravação, vai se identificar muito bem com o Power Query. Por quê? Porque o Power Query vai gravando cada uma das etapas. Veja, aqui do lado, ele vai gravando tudo. Removir as colunas, renomeei e tudo mais. Veja, eu agora vou incluir aqui mais um processo. O processo de remover linhas principais. Quando eu clico em OK, ele inclui um processo lá embaixo. E sabe o que acontece com isso aqui? Digamos que eu me arrependo de fazer esse processo. Aqui não tem CTRL Z, mas eu posso desfazer clicando no X daquela etapa. E ele vai desfazer aquela etapa. Seja ela a última ou qualquer outra das etapas aqui no meio do meu processo. Ok? Bom, voltando aqui, vejam que ele removeu. Eu agora passo a ter, como linha 1, a linha que então era a décima primeira. Que é o meu primeiro cliente. Ok? Agora a gente vai aplicar filtros para limpar esse relatório. Porque eu não quero linhas que tenham data, convênio, totais. Então, isso aqui eu já vou remover. E como que eu faço? Lá no filtro daquela coluna, eu já digo, ó. Nulo, eu não quero. Vou carregar mais. Vamos lá. Bom, nulo, eu não quero. E lá embaixo, nós vamos encontrar com certeza uma sequência de textos que nós não queremos também. Certo? Por exemplo, eu não quero com a palavra convênio, nem data, nem período, nem número. Nada disso aqui eu quero. Porcentagem da empresa, impostos, nada disso. Isso aqui são os meus totalizadores. Lá embaixo, que eu não quero para nada. Não me serve para nada. Eu quero deixar apenas as datas. Feito isso, eu clico em OK. E ele então aplica esse filtro no meu relatório. Nós vamos agora dar uma olhada rápida nesse relatório, para ver se ficou alguma coisa, né? Opa, ficou aqui. Nome clínica. É um campo nulo no nome. Sabe que a gente tem que prestar muita atenção na hora de remover as informações, para ver o que é mais seguro de aplicar como filtro, né? Muitas vezes é mais seguro, por exemplo, ah, eu sei que eu não vou ter nunca um paciente com campo nulo, porque o campo paciente é um campo obrigatório. Então, eu posso vir aqui e aplicar um filtro, dizendo que eu não quero um cliente com campo nulo. E quando eu faço isso, ele aplica para todas as linhas desse meu relatório. E veja que agora nós não temos mais aquelas linhas em branco, certo? O nosso relatório está praticamente pronto, tá? O que falta ainda? Vocês perceberam que no nosso cabeçalho nós temos ali uma informação que diz respeito ao tipo, o tipo de informação da nossa coluna? Algumas ele já interpreta automático, né? Então, depende de onde nós vamos buscar a informação. Normalmente, quando é de um banco de dados, a interpretação já acontece corretamente. Mas quando vem de uma planilha de Excel, nós precisamos dizer, principalmente quando é uma desconfigurada como a nossa, né? Que não seguiu um padrão, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um campo de data e hora. Eu vou agora definir esse campo como data e hora. E eu faço isso indo nesse ícone aqui em cima, né? Esse ícone me permite escolher o tipo de campo. Ah, eu quero data e hora. Perfeito. Ele já interpreta essa informação como data e hora. E quando for levada lá para o Excel, nós já vamos conseguir trabalhar com essa informação, ok? Senão, ele vai entrar como um texto, né? E aí, não será interpretado como data e nós podemos ter dificuldade lá na hora de trabalhar a informação. Bom, segunda coluna é texto, terceira é texto, quarta também é texto. A quinta, guia. Ele entendeu aqui como texto e número. Bom, esse campo, ele não é um número de fato. Então, eu nem vou mexer. Não vou me preocupar com isso. Os próximos são serviço, que aí ele interpretou como texto. Honorário, ele interpretou corretamente. Ele interpretou como decimal. E esse formato decimal é o formato que nós vamos aplicar para todas as colunas que têm valor, certo? Então, eu vou vir aqui e vou alterar para decimal. E vou fazer isso para todas as colunas. Muito bem. E eu agora, estando com o meu relatório pronto, eu vou exportar ele. Eu vou dar ele como finalizado, certo? Eu vou exportar ele para o Excel. Antes de exportar, eu vou colocar aqui como relatório de produção. Na guia página inicial, clicar em fechar e carregar. E assim ele vai carregar todos aqueles dados para a minha planilha do Excel. Muito bem. E assim, todos os dados foram carregados, certo? Na nossa próxima aula, eu vou ensinar a você como é que eu trabalho essa data, né? Por exemplo, aqui eu venho... Aqui ele me trouxe data e hora em um formato até bem usual. Só que nos nossos dashboards, até... Eu já comentei isso em vídeos anteriores. A gente gosta de trabalhar com essa data mais esmiuçada, né? Separando o que é ano, o que é dia, o que é mês, dia da semana, enfim. O Power Query faz isso de forma muito simples. E é isso que eu quero que você perceba. Então, na nossa próxima aula, eu vou abrir essa data aqui, ok? E vou também aplicar outras limpezas nesse relatório para facilitar o uso dele. Ok? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Como você está vendo, o nosso relatório ficou pronto. A partir de agora, qualquer relatório que eu colocar dentro daquela pasta, com o mesmo nome, ele vai automaticamente fazer essa conversão, bastando clicar em dados, atualizar tudo. Ok? Ah, tirei um novo relatório. Ok. Coloca na mesma pasta, com o mesmo nome, e ele já vai fazer essa importação. Todo aquele processo que nós gravamos, ele vai replicar para um novo arquivo, fazendo os mesmos processos e limpando o relatório. Feito? Muito bem. Até a nossa próxima aula, onde aplicaremos mais algumas modificações aqui. Modificações que podem agilizar o seu dia a dia. Feito? Muito bem. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.